Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como que vocês estão, tudo bem? Hoje vamos resolver outra questão aí do exame de suficiência, mas antes, como sempre, eu peço para vocês clicarem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são colocados aí para você estudar para o exame de suficiência, com cursos públicos e também para te orientar aí na sua carreira de contador. Vale muito a pena, é grátis e assim você também ajuda a divulgar o canal. E aqui estão as posições de dormir dos estudantes de ciências contábeis aí na época do exame de suficiência. Você vê, né? Inclusive na faculdade. Na administração, ele dorme de ladinho, no direito ele dorme barriga para cima, na arquitetura dorme barriga para baixo. Já o estudante de contábeis na época da faculdade, ou principalmente no exame de suficiência, não tem posição de dormir, né? Então é isso, a vida não está fácil para ninguém. Curta também a nossa página lá no Facebook, www.facebook.com.br Muita gente bacana já curtiu a página, vale a pena conferir. O conteúdo que é disponibilizado lá é muito bacana, vale a pena mesmo. E é grátis, né? Que é o melhor de tudo. Vamos então aí, a questão número 000000004, né? Para quem não sabe, o zero à esquerda, ele não representa nada. Então é a questão 4, que caiu no segundo exame de suficiência de 2015, para bacharel. O assunto é NBC-TG26 e também fala sobre notas explicativas. Vamos ver essa questão aí juntos aí, né? Vamos lá. 4, a NBC-TG26-R2, para quem não sabe, esse R2 significa que foi revisar duas vezes a norma, né? Então a NBC-TG26-R2, a apresentação das demonstrações contábeis, estabelece que as nossas explicativas devem apresentar informação acerca das políticas contábeis específicas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis. Acerca desse assunto, assinale a opção que apresenta o exemplo de divulgação de política contábil aplicada aos estoques que contemple apenas os requisitos de divulgação de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Aí então, a gente tem 4 alternativas que a gente tem que estar lendo e encontrar a alternativa que corresponde aí mais exatamente à NBC-TG26, né? Que fala aí sobre a apresentação das demonstrações contábeis, sobre as notas explicativas. Acerca desse assunto, ele quer que se assinale a opção que apresenta o exemplo de divulgação de política contábil aplicada aos estoques que contemple apenas os requisitos de divulgação de acordo com a NBC-TG26. Então tem que estar de acordo com a NBC-TG26. Aqui na letra A, ele fala que os estoques foram adquiridos e incorporados ao ativo da companhia a partir de um processo de compra devidamente atestado pela área de controle interna da companhia, periodicamente avaliada a existência de itens a serem colocados em liquidação, o preço de venda é determinado a partir da identificação das despesas variáveis fixas. Na letra B, fala que os estoques foram mensurados pelo custo de aquisição ou pelo valor realizável líquido, o que for menor. Para efeito de determinação do custo, a empresa adotou a média ponderada. Periodicamente, é avaliada a existência de perdas na realização dos estoques por quebras, danos, prazo de validade ou outros fatores. A letra C diz uma coisa e a letra D diz outra coisa. Eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder de acordo com os seus conhecimentos baseados na NBC-TG26. Vale dizer que ele quer, sim, a alternativa que se enquadre na norma. Então, seria interessante você ter o mínimo de conhecimento da norma NBC-TG26 pra estar respondendo esse tipo de questão. Mas, ela é bem tranquila aí, não tem muito problema. Eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu tô de volta pra gente estar analisando aí cada uma delas alternativas que foram propostas aqui na questão 4 do segundo exame de insuficiência de 2015, que não foi nada fácil, né? Cada vez mais difícil o nível das provas. Eles estão pedindo muito conhecimento teórico de norma, muito decoreba. Essa questão aqui é um exemplo disso. Então, é isso aí, né? Tem que estar lendo mesmo a norma, tem que estar treinando, porque senão fica complicado estar resolvendo esse tipo de questão, né? Mas, vamos lá. Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco vamos analisar aí juntos. E aí, pessoal? Pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos estar analisando aí o que ele diz de acordo com a norma NBC-TG26, que fala lá sobre a apresentação das demonstrações contábeis. Lá no item 116, ele refere às notas explicativas que proporcionam informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e as políticas contábeis específicas. Elas podem ser apresentadas como seção separada das demonstrações contábeis. E a divulgação de políticas contábeis, no item 117, diz que a entidade deve divulgar no resumo de políticas contábeis significativas a base ou bases de mensuração utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e, principalmente, outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes, né? Tem que ser relevante para a compreensão das demonstrações contábeis. Então, a nota explicativa sempre é assim, né? Ele tem que estar ali mostrando a base ou as bases da forma que foi mensurado e feita essas elaborações das demonstrações contábeis e as políticas. Tem que estar bem claro ali para o usuário da contabilidade poder compreender melhor, né? O que foi proposto ali nas demonstrações contábeis. Então, é sempre assim. As notas explicativas sempre é utilizadas mesmo com informações relevantes para facilitar a compreensão das demonstrações contábeis e, principalmente, do usuário final da demonstração contábil. Sabendo disso, o item B diz o quê? Os estoques foram mensurados pelo custo de aquisição ou pelo valor realizável líquido, o que for menor. Para efeito de determinação do custo, a empresa adotou a média ponderada. Periodicamente, é avaliada a existência de perdas na realização dos estoques por quebras, danos, prazo de validade ou outros fatores. Então, é exatamente o que diz ali, de acordo com o NBCTG16. Quem leu vai ter percebido que praticamente foi assim um copiar e colar, quase um copiar e colar, lá nos itens 9 e 25 da norma, que fala que a mensuração de estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. E o critério de valoração de estoque pode ser o PEPS, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai, ou o custo médio ponderado. No nosso caso aqui, do exercício, eles usaram a média ponderada. Então, é praticamente a mesma coisa que está dizendo. É um clássico exemplo de nota explicativa. A empresa está falando que os estoques foram mensurados pelo custo de aquisição. Aí o investidor, o usuário da contabilidade, ele vai estar lendo lá. Ele vai ver a demonstração contábil e vai estar lendo aqui como se fosse uma nota explicativa mesmo, item B. Que os estoques foram mensurados pelo custo de aquisição, pelo valor realizável líquido, que for menor. E para efeito de determinação do custo, a empresa adotou a média ponderada. Às vezes, ela poderia ter usado o PEPS, enfim. Mas aqui ela usou a média ponderada, que nada mais é periodicamente avaliada a existência de perdas e a realização dos estoques por quebras, dando prazo de validade ou outros fatores. Sendo assim, esse aqui é o gabarito da questão, é a letra B. Aí você me pergunta, por que que nem a letra A, nem a letra C e nem a letra D? Vamos ver aqui, então. Na letra A falava assim, os estoques foram adquiridos e incorporados ao ativo da companhia a partir de um processo de compra, devidamente atestado pela área de controle interno da companhia. Periodicamente avaliada a existência de itens a serem colocados em liquidação. O preço de venda é determinado a partir da identificação das despesas variáveis e fixas. Na letra C também traz muitas informações, como por exemplo, os estoques são contabilizados diariamente de acordo com as entradas no local de destinação para venda. As notas fiscais equivalentes a cada estocagem são contabilizadas verificando se a existência de tributos recuperáveis, fretes ou outros custos adicionais. Em média, as mercadorias são adquiridas para pagamento em 40 dias e são negociadas em um prazo médio de 20 dias. Você vê que eles trazem muita informação aqui, muita informação que não tem nada a ver, que não vai te facilitar em nada você entender as demonstrações contábeis. Vamos ver o item D aqui. Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição líquido das perdas por realização identificadas. Quando o valor do custo de aquisição for superior ao valor justo dos índices estocados, as perdas estimadas são calculadas e reconhecidas pelo regime de competência abaixo do estoque calculado por um dos métodos de valoração permitido pelas novas brasileiras de contabilidade. Você vê que agora todas as outras alternativas já trazem informações relevantes sobre os procedimentos da empresa. Porém, não para a compreensão das demonstrações que era o que exigia a questão. A questão exige que você traga informações relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis, não as informações relevantes sobre os procedimentos técnicos da empresa, se você leva 20 ou 40 dias. Não é nada disso. Isso aí pouco importa para o investidor, para o usuário da demonstração contábil, se a nota fiscal equivalente para a estocagem é contabilizada ou não. Enfim, ele não quer saber. Isso aí é uma informação muito técnica, muito minuciosa. Ele quer apenas entender a demonstração contábil. Ele vai olhar ali o balanço patrimonial, a DRE, DVA, enfim. Para complementar aquela informação, ele vai ver a nota explicativa, que fala informações relevantes para entender as demonstrações contábeis. Não relevante para você entender se o funcionário entra 8 horas, ou ele entra 8 e 5, ou se demorou 20 dias, ou se demorou 40 dias para pagar. Enfim, isso aí é importante, mas não é importante para você entender como funciona uma demonstração contábil. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos o que está na norma mesmo. Você repara que na letra B, que é o Gabriel da resposta, ele fala muito parecido com a norma da NBCDG26, que ele usou custo médio ponderado, que a mensuração de estoques foi mensurada pelo valor de custo, ou pelo valor realizado líquido. Ele fala justamente isso. Então, é bem diferente a informação. Tem tudo a ver com a norma NBCDG16. Já os outros itens aqui, não tem nada a ver com a norma NBCDG16. Tem a ver com você entender como funciona a empresa, porém, não tem nada a ver como entender as demonstrações contábeis. A nota explicativa serve mais para você facilitar a compreensão das demonstrações contábeis. Belezinha? Então, é isso aí. Sendo assim, o gabarito da questão é a letra B, de bola. Praticamente um copiar e colar da norma NBCDG26. É uma questão muito interpretativa. Eu não gosto muito desse tipo de questão, porque ele praticamente quer que você leia a norma e reconheça que está um copiar e colar de lá. Então, é uma questão muito de decoreba. Não acrescenta muito aí. Mas, infelizmente, o Conselho Federal de Contabilidade tem feito esse tipo de questão aí que muita gente acaba errando. Se você não conhece a norma, eu recomendo você estar marcando a que mais ou menos se enquadra no seu conhecimento. No caso, um chute. E já pular para a próxima, porque se você não conhece, não adianta tentar resolver. Se você não leu a norma, não adianta tentar resolver. Teria que chutar. Agora, se você leu a norma, belezinha, logo você vai reconhecer que está praticamente copiar e colar aqui. E aí você vai acertar com facilidade. Belezinha, galera? Se ficou alguma dúvida, eu peço para vocês entrar no Google aí. Procura NBCDG26R2. Ela é disponibilizada gratuitamente na internet. Você pode estar lendo e estar adquirindo conhecimentos maiores sobre a norma, né? E qualquer dúvida, mande um e-mail para contabilidade.tv ao hotmail.com que eu vou tentar explicar melhor de outras maneiras para você poder compreender melhor esse tipo de questão. Bom, pessoal. Agora, eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidade.tv arroba hotmail.com um e-mail para contabilidade.tv arroba hotmail.com Né? Decora esse e-mail pois é muito importante para você e para a sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1 que custa apenas R$25,00 é contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo para você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático de contabilidade. Tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício para você poder praticar, exercício do exame de suficiência, exercício de concurso público, enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor para você. Aí tem o pacote 3 que é R$25,00 também é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25,00 apostilas de ética. Controladoria é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8 do departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Traz, assim, como que faz para você fazer registro em carteira. Então é um pouco meio prático também essa apostila de departamento pessoal. Vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1 que é contabilidade geral e o pacote 2 auditoria. Então você iria mandar um e-mail para contabilidade.tv ao bot.mei.com e falar para mim assim Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é R$50,00, né? Porque é o pacote 1 e o pacote 2 cada uma custa R$25,00. Então somando os dois, né? Você iria pagar R$50,00 apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo. Estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas como são 9 você iria pagar R$225,00. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas R$169,99 todas as apostilas, né? Então ao invés de pagar R$225,00 você paga apenas R$169,99 e ainda leva por cima grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube. Então assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa, assim, e continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade quando eu falo a gente eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando e você também de certa forma me ajuda, né? A estar mantendo o canal porque eu faço ele todo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito? Então, você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá e consulta teoria nas apostilas, você não tem dúvida você quer praticar mais, né? Então, você pega as apostilas e pratica elas até porque ela tem questões de concurso público questões de exame de suficiência para você poder praticar Então, é isso, né? Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê pelos depoimentos que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Reveillakis ela fala O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas é 10 estrelas é nota 10 mil Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais Vale a pena recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul comprei as apostilas e gostei muito super recomendo, gente Então, você vê que o pessoal está recomendando aí, muita gente comprou já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook na minha página no Facebook quando eu digo nossa, é porque é sua também você que assiste também pode participar lá, né? E está lá, né? Os depoimentos o pessoal está gostando aqui mesmo no YouTube você vê os comentários o pessoal está gostando e vale a pena conferir as aulas a Yara diz também e vale a pena conferir as apostilas Então é isso, né? Caso tenha interesse mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite já a sua não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço que é o Aula Tira Dúvidas via Skype Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte caso você tenha algum trabalho na faculdade não está conseguindo fazer ou então você tem alguma questão que você está com dúvida e não consegue fazer ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos não esclareceu não achou que ficou claro por meio de apostila e livros alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype Aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv.com você manda um e-mail para mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas a gente marca uma data vê o tema certinho o exercício que você quer que seja esclarecido ou aquela orientação do trabalho uma consultoria enfim aí a gente agenda você faz o depósito depois a gente marca um dia para a gente poder estar fazendo como que funciona essa aula? na aula Tira Dúvidas via Skype eu converso com você em tempo real para quem conhece o Skype sabe como é que é você conversa em tempo real com a pessoa é como se eu estivesse do seu lado mesmo você pergunta para mim eu te respondo eu vou te orientando consigo compartilhar a tela do meu computador aí você vê por exemplo assim eu jogo uma planilha do Excel ali e eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real como se fosse um quadro mesmo eu posso fazer do Excel um quadro da minha tela do computador um quadro e tudo que eu fizer nela você consegue enxergar então é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você e você conversando comigo tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos é uma aula bacana praticamente como se eu estivesse na sua casa e é isso a aula Tira Dúvidas via Skype é o novo serviço do Contabilidade TV para poder estar melhorando o seu ensino e como que você compra apostila ou solicita essa aula enfim como que você faz você vai estar mandando um e-mail torna repetir esse e-mail de vermelho aqui contabilidade tv arroba hotmail.com escreve um e-mail lá e-mail todo mundo tem escreve um e-mail e solicita o seu pacote em seguida você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco e ao depositar estará recebendo as apostilas por e-mail é tudo feito de forma online sem intermédio dos correios para poder estar agilizando para você e também não tem que pagar tarifa de entrega até porque é tudo digital as apostilas então é feito tudo por e-mail mesmo para poder estar agilizando vale a pena e se caso for uma aula é o mesmo procedimento você manda um e-mail contabilidade tv arroba hotmail.com aí a gente conversa agenda uma aula passa os dados do depósito a gente marca um dia e estuda juntos então é muito fácil basta estar mandando um e-mail muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima sucesso na carreira de contador você que é técnico também sucesso para você você quer virar auditor continue estudando os vídeos continue estudando por livros não se atenha apenas aqui ao canal contabilidade tv busque o conhecimento que está na internet está nos livros e está em vários lugares e assim vamos juntos sempre melhorando o conhecimento na área valeu galera aquele abraço clique aqui neste botão vermelho inscreva-se em nosso canal no youtube compartilhe os vídeos nas redes sociais espalhe o conhecimento pois é de conhecimento que o nosso Brasil está precisando valeu galera Deus abençoe fui pois sem Deus não somos ninguém o que o nosso Brasil é de conhecimento o nosso Brasil é de conhecimento